A falta de transparência ruim para o mercado todo. Planos de compensação. Isso, estou falando de marketing multinível. Para você que já faz parte da indústria ou você que está em estágio de conhecimento, caso não tenha assistido um grande evento, aconteceu pela primeira vez no Brasil. O intuito dessa live de hoje é exatamente contribuir com as boas práticas do mercado. E é importante a gente saber o que acontece de fato com os planos de compensação. Mas olha, eu quero te convidar a assistir agora, dia 30 de maio. Está gravado do dia 29. Vá lá e assista. Vale a pena você ver tudo. Tudo que não te contaram. As letrinhas miúdas. Os entrelinhas. Foi assim que eles falaram. E a gente poder entregar para as pessoas algo real, algo sério, algo concreto, para que as pessoas possam tomar suas decisões pautadas na verdade. Neste dia 29 de maio de 2020, às 20 horas, na plataforma do YouTube, no canal Adriano Aristides, três grandes líderes, Kleberley Fernandes, Tânia Diniz e Adriano Aristides, falando tudo sobre planos de compensação no marketing multinível. Então, essa nossa experiência de mercado, você tem aí 15 anos, o Adriano já tem 13 anos, não é isso Adriano? 13 anos de negócio e eu tenho para mais de 20 anos nesse mercado. Então, o nosso olho está preparado. Nós temos experiência prática para entender o que significa cada uma das características, dos pontos, das letras graúdas e das letras miúdas. Neste dia 30, vai acontecer a segunda parte. Dia 30 de maio, às 20 horas, na plataforma do YouTube, no canal Adriano Aristides. Muito engajamento, muitas pessoas se deliciaram com a qualidade do conteúdo. Conteúdo a nível Harvard. 86% utiliza plano de emancipação gradativo. Então, isso é um forte indício para você olhar para o futuro. Com toda certeza, eu deixo aqui a minha sugestão. Assista o dia 29, caso você não tenha visto. E não perca o dia 30 de maio, porque com certeza vai agregar e muito na sua carreira de sucesso, junto ao marketing multinível, com as informações destes grandes líderes e especialistas no assunto. Valeu, até lá, hein? Não esqueça, papel e caneta, você vai precisar fazer muitas anotações. Muitos líderes não falam dessas letras miúdas, as pessoas só descobrem depois que já estão dentro dos negócios. E isso é ruim, isso é ruim porque... Vou deixar aqui na descrição deste vídeo o link do evento que aconteceu neste dia 29. Mas atenção, se você não quer perder nenhum vídeo, se inscreva no canal e já deixa o seu like. Eu sou Adriano Aristides, com você que trabalha com marketing multinível e pretende sim chegar ao topo. Nos veremos nos próximos vídeos e nos melhores lugares do mundo.